Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei demais Mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Mulher, o meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição Jamais vou percoar Mulher, meu maior medo No fundo do meu pecado É ter você de novo E te dizer que azer É o coração quem manda E te amar é meu dever Eu sei que algum dia Vai chegar a sua vez A quem se faz e paga Pra tudo desistir A vida dá o troco Pelo mal que você fez Mulher, mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei, te amei Te amei, te amei demais Mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão E aí A balança aqui da sua peste A renda é minha perdição A renda é minha perdição A renda é minha perdição Pode rir Olha lá Puxa a vaquê Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei, te amei demais Mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Mulher, meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição Jamais vou perdoar Jamais! A CIDADE NO BRASIL